Eu não vou falar nada, porque o que as pessoas fazem hoje em dia pra vender? O importante é você contar com uma empresa de 12 anos de mercado, que é o caso da Projeto Info. Eu não vou falar mais nada, vou ficar quietinho que ele falou. Deixa que eu falo tudo. Deixa eu falar. Estacionamento, mais de 1.200 itens a pronta entrega dentro da loja, laboratório especializado, assistência técnica, tá banco no local fazendo tudo em até 25 vezes, entrada pra 60 dias, consultores técnicos atendendo no 5575-1440, respondendo suas dúvidas, vendendo o que é de melhor, qualidade, seriedade, gabinetes personalizados, tem de tudo aqui. E computador, que é o que de melhor a gente faz com pressão, tá? Ainda bem, vamos lá. É, não, você falou que não ia falar nada, deixa eu falar. 800 MHz, um micro completo, multimídia, speed, internet, monitor digital, 1.299 reais, um micro de 800 MHz. Olha aqui mais um pouquinho, esse é um avião, gente, 1 GHz, 1.2 GHz na promoção essa semana, 1.2 GHz também completo, multimídia, monitor digital, 1.499 reais, 1.2 GHz, 1.499 reais. Agora, se eu não interromper, ele não vai acabar a gravação hoje. Ah, no domingo. Os primeiros que vieram no domingo, ganham uma capinha, começa para o monitor. A capinha do monitor, os 5 primeiros no cantão desse domingo. E dá para fazer financiamento até 25 vezes, domingo de Moraes. 1.2 8 6, pertinho no metro Vila Mariana, telefone 5575-1440. Para de falar, projeto Info.